É isso aí, motoquinha abastecida de pódium. Vamos ver qual é que é então, vamos zerar aqui o odômetro do abastecimento. Zero. Aqui é o odômetro desde que eu saí de casa, 15.1 km. Vamos ver o que ela faz. Bora dar um rolezinho então, pegar a rodovia. Freeway, sentido litoral. A minha ideia, acreditem, era ir na Serra do Rio do Rastro, bate e volta. Porém, deu um probleminha lá em casa, lá eu vou ter que estar cedo em casa, então... Vamos só até a Rota do Sol, ali que é pertinho. Qualquer coisa eu consigo voltar correndo embora e em uma hora eu estou em casa. Né? Então tá, vamos lá. Esse vídeo aqui é especial pro Carlitos Michelsen, acho que é assim que se diz, que é uma Crosser. Ontem ele comentou pra mim fazer um vídeo na rodovia, olha com incidência aí, irmão. Estamos na rodovia. Bora. Ah, como essa moto roda gostoso aqui, ó. Quando ela asfalta é lisinho, ó. Ah! Olha aqui. 1,87, olha, as pernas ficam bem confortáveis. E eu vou falar, hein, eu tô mais confortável aqui do que na X-Max 250, né? A X-Max 250, eu não consegui fazer isso aqui com as pernas. Não consegui, mas a gente tinha apertado. Aí, lá que é boas, ó. Ah! Vamos manter uns 80, 85. E era isso, sem judiar motoquinha. Acho que aqui começa definitivamente as curvas, hein? Ô, estradinha sem graça, hein, velho? Caraca! Vamos acelerar, então. Vamos ver o que dá pra fazer com essa X-Max de tanque quase vazio. Maravilha, tem algum posto lá em cima, senão eu tô ferrado. Vamos ver essa curvinha aqui, se tá fazendo de mão trancada. Dá tranquilo. Essa aqui eu já não sei, não conheço. É, dava pra ter feito. Estradinha que eu não conheço é complicado. A região é bonita. Só é estrada lá pra trás que era cagada, né? Tá bom, tá mantendo os noventinhos, a lomba de cima. Tá legal, tá legal. Ó, o túnelzinho. Massa. Vamos lá, mão trancada, vamos puxar pra esquerda aqui, porque pra direita, ondulação, muita ondulação. Esse trecho que é massa, velho. Esse trecho é bacana. Vamos arriscar, mão trancada, mão trancada não, caguei, tirei a mão. Ah, podia ter feito de mão trancada. Deu a impressão de ser aquelas curvas que tu vai, 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 não acaba nunca, tá ligado? Mas ela acabou, acabou ligeirinho. Eu só vou me assustar. Deu a montinha, só 85 é pouco. Vamos mais, vamos mais, acelera, acelera. Ai, chegou a raspar o cavalete da motinha. Ih, pista molhada. O bagulho é esse, pai. Raspa até o cavalete do scooterzinho, velho. Espero que seja o cavalete, não seja as carenagens inferiores. As carenagens inferiores. Pegou o cavalete do meu aponte. E olha o que mais. As carenagens inferiores. Dela. Olha como eu sou bonzinho, ó. Volto lá, buraqueira pra deixar o pessoal ter a pista livre pra ultrapassar. O EVT sempre pensando no coletivo, sempre pensando no trânsito. Ei, olha aí, velho. Olha a cagada. Ah, pensei que era acidente, mas acho que ele parou-lhe propositalmente. Olha o cheiro de freio. Com certeza ele ficou sem freio. Cheiro de freio. Ainda bem que conseguiu segurar. É, serra não é fácil, meu. O caminhão tem que descer devagarinho. Se deixar correr, não busca mais, não segura mais. Ah, divertida essa moto aqui, cara. Vá, pensa numa diversão. O problema é que ela é fraquinha, né, meu irmão. Scooterzinha. Pra essas curvas, assim, de raio longo, não é o ideal. O ideal é tipo a tenda do Umbu, que é uma curva em cima da outra. Tipo aqui, agora, esse trechinho, que é uma curva em cima da outra. Agora, esses longos trechos de reta é um saco. De brocha, né, minha moto já não vai. Pista úmida. Olha o perigo. Olha o perigo. Esse pneu aqui não é grande coisa, não. Dá pra bloquear na chuva com ele. Na umidade. E não é caô, não. Não é desculpinha. Ah, do que um paradorzinho pra fazer umas fotos. Acho que eu vou parar ali depois. Ai, cacete. E aí, não tô chegando nada. Pô, mas tá escuro mesmo. Eu achando que eu tava com viseira escura, velho. Mas não, não tô com viseira escura. É, o túnel é que é escuro mesmo. Eu achando que eu tava com a viseira cagada. Até levantei a viseira. O que é o hábito, né, que eu era acostumado a andar com viseira escura. Ó, a viseira a gente respeitou. Respeitou o scooterzinho. Vamos lá, motinha. Vamos, 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 vamos. Tá indo bem, tá indo bem. Tá divertindo. A suspensão se comporta muito bem, né? É bem esportiva, motinha. Na hora de brincar, o que que o cara vê? Que vale a pena sentir um certo desconforto na cidade. Aí, vamos pra cima, 85, tá bom. E a pista úmida. Ainda bem que aqui na curva tá seco. Apeidei, fiquei olhando pra lá, me distraí. É lá que é o parador. Moto fraca é isso, mas se tirou a mão, te fodeu. Perdeu todo embalo. Isso aí, chegamos. Olha aí, colocaram um calçamento. A última vez que eu vim aqui, isso aqui era umas pedras sem vergonha. Que massa. Muito legal. Hum, vamos fazer o retorninho aqui. Ah, não gostei do lugar, mas tem muita gente, muita gente. Não gostei. Botaram esse camelódromo aí, bem na visão. Mas é isso aí. A ideia era só se divertir nas curvas. Ah, esqueci de falar pra vocês, ó. Desde que eu saí de casa, 177 quilômetros. Deu 32.7. E desde o último abastecimento, 32.4. É isso aí, então. Ela tava vindo aí nos 35, 36. Chegou na subida de serra aqui, comecei a cacetear. Ela bebeu, mas é óbvio, né? Então tá, falou, falou. Tchau.